Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer aqui pra vocês os carros da nova atualização 1.27, acho que é isso E vamos que bora, vamos que vamos, o chão não pode parar É o carro da atualização, dinheiro sujo, acho que é isso mesmo Então, os caras colocaram a atualização foda Você que não fez glitch, infelizmente, você não vai ter grana para tunar esses carros Para comprar nada, porque é muito caro o que eu comprei aqui Como todos nós compramos aqui Então vamos lá, vamos tunar o primeiro carro Que também sei que já está tarde pra me trazer isso aqui Porque ontem, a atualização saiu no dia de ontem Hoje é dia 11, ela acabou saindo no dia 10 Porém, eu tenho internet de padeiro, cara Ela demorou pra caramba, os últimos 500 mega Deu aquela travada E eu não consegui fazer nada, não consegui postar vídeo ontem Mas eu vou postar hoje Eu sei que vai ter uma galera que vai acompanhar Então já estou feliz por isso Valeu você que está aí Porque você é mais do que foda Então vamos aqui ao tanem desta caranga muito foda aqui, muito épica Então vamos lá, vamos mexer aqui em blindagem, certo? Vamos colocar aqui uns freios de corrida Uns para-shocks aqui nós temos quais? Temos aqui fibra de carbono, da cor do carro Temos aqui splitter com fibra de carbono Agora eu não sei nem qual que eu coloco Qual que mudou aqui? Aqui é só de corrida de carbono Vamos colocar aqui, ó É splitter de rua de carbono Vamos lá Opa, pera aí Agora na parte de traseira nós temos apenas esse aqui Então vamos lá Colocando aqui, certo? Feito Agora nós vamos colocar um motor eco nível 4 Aqui nós vamos colocar um escapamento do baão Como vocês já sabem Explosivos não Para-lamas Aqui muda o que? Ah, fica com essas caminhas ali Buzina Vou colocar aquela buzina trombone triste Que é bacana Luzes Vamos colocar aqui faróis xenon O kit do neon eu vou colocar já Porém eu não vou colocar a cor Que eu não sei a cor que eu vou tunar o meu carro Prevenção de perdas ou roubo Já vem Placa Ó Fiquei muito louco essa placa aqui Não sei nem o que significa I am ter as manas cãs Mas vambora Pintura aqui Vamos colocar que cor desse carro Cor principal Vou ver um preto fosco Pra você gravar Gringueira Vamos ver Vamos ver aqui, tá vendo? Preto Acho que eu vou meter um preto fosco Vou passar aqui pelo velho e bom metálico Vou lá trocar a placa, certo? Fazer aquele sistema lá do glitch Trocar a placa Aí eu volto aqui Vem aqui em pintura novamente Cor principal E vou colocar aqui um perolado Vambora Fazer um sistema com perolado aqui Ó Esse vermelho aqui Vermelho e torino Ele cheguei com um tom Vermelho e torino Vai ficar muito foda Beleza Cor secundária é a mesma coisa Vamos meter um fosco Vai ficar no mesmo tom Aí é Nossa caramba Ficou com um vermelho Fica da balada Emblema do comando Mintos Bond dos Mintos ali Vambora Venderam Não quero saias Vamos colocar aqui uma saia lateral Fibra de carbono Tá tudo acompanhando o carbono Spoiler Colocado maior Que eu sempre sou extravagante Nessas questões Transmissões Vou colocar uma transmissão de corrida Um turbão Que não pode faltar Agora vem a roda Agora vem a deixa Tipo de roda Rebaixado Quero cor original Que eu vou meter preto Na parada Rebaixado não Que é feito mais Deixa eu ver De luxo Deixa eu ver Ares originais Vamos ver Ah vou meter um fibrona de carbono Aqui vai ficar tudo parecido Tudo bonitinho Então não vou colocar isso Pera aí Vamos ver aqui Galera Mano acho que eu vou deixar a roda original É isso mesmo Vou deixar a roda original Original É eu vou deixar a roda original Zona mesmo Vou nem mexer Certo Que vai ter muita gente Nada Você deveria ter Mudado Mas mano Tá bacana Tá legal Fumaça Vamos ver se tá pra gente liberar Já o liberou Fumaça do comando Não Então vamos colocar Com a fumaça vermelha Hummm Calma é Tô mais perdido Do que um segue Tiroteio Pneus A prova de bala Não vou colocar Porque depois eu quero Dar uma rebaixada nele Quem sabe eu trago aí pra vocês Dando aqueles tiros No cubo Final Prova de bala É isso aí Vamos ver o que mais Janela Vamos colocar o mais escuro possível Esse aqui E é basicamente isso Ah tá Tem que voltar lá no neon Porque meu neon Tá branco Apesar que branco Deixa eu tô blacktando Tá vendo Não Mas vamos voltar aqui Vamos colocar Um neon Verde Pegácio Sirius Esse carro é muito louco É um super Fazia tempo que os caras Não lançavam um super Né cara Então Esse carro aqui Vai ser foda Acho que vai ser bacana Pra jogar Aí umas corridas Aí Então vai ser bem Show de bola Pra gente jogar aí Acompanhar essa parada Aqui Vai ser mais um carro aí Eu acho que ele vai bater de frente Com o XF Vai bater de frente Com É Como que eu posso dizer Com Com Os entornos Então acho que a Adler Vai acabando pegando Aí dependendo Da Dirigibilidade Dele Ele vai ser bom Então aqui ó Estamos acompanhando Um painel Deu Interno Do carro É uma caranga Que tem Uma velocidade Azoada A gente Não vai abatir Nada Não vai bater Do outro Não Que caralho São muito clientes Aqui não E aí Era basicamente Esse vídeo Que eu queria mostrar Pra vocês Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorei de um vídeo Se você não é inscrito No canal Gostou do que ver Se você não é inscrito Se inscreva Eu queria falar Pra vocês Que vocês já podem Ter visto aí Em outros canais Meu Mas não tem um problema Eu acho que você Se você realmente gosta Do meu trabalho Provavelmente Está Jesus Você vai acompanhar Aí a parada Então é isso Galera Valeu mais uma vez Então Tio dado Trazendo aí Com atraso Mas tudo da nova DLC Pra vocês Caranga Épica Vamos que vamos Que o show Não pode parar Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau